Fala pessoal, aqui é o Alexandre do Renegados Bushcraft, no vídeo de hoje é vídeo especial, é vídeo comemorativo. Galera, já faz um tempão e vocês que acompanham o meu canal há algum tempo, sabe quanto que eu valorizo de verdade uma boa comida mateira? Cara, e alguns ingredientes e alguns tipos de equipamento próprio para a cozinha mateira são totalmente atípicos. São equipamentos que a gente precisou mandar fazer ou então comprar de alguém muito especial. Galera, é exatamente isso que eu estou falando para vocês, cara. Eu estava assistindo uns canais gringos, dois em especial, que o cara chegava assim no mato com um baita de um cutelão gigante, cara. E eu ficava assim meio assombrado com aquilo, cara. Eu falava, cara, um cutelo gigante, cara, que serve também que nem um machado e tal, alguma coisa assim, cara. Eu tive a oportunidade de provar o cutelo que o Paulo Momento tem, que foi feito pela cutelaria Dickman, cara. Meu, um cutelo também fantástico assim, né, meu? Desenvolvido pelo Paulo Momento em parceria com a Dickman. Meu, aquilo ali era bruto demais, cara. E eu desde então fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu queria um cutelo, cara, mas um cutelo voltado para a sobrevivência. Eu queria um cutelo voltado mesmo para uma ação não só cozinha mateira, que ela vai ser utilizada para cozinha mateira, mas também que ele fosse alguma coisa que me... Se eu precisasse de uma ferramenta bruta, um machado na horizontal, eu iria estar com esse cutelo na mão. E toda vez que eu pensava nisso, cara, me vinha à cabeça um dos maiores cuteleiros que tem realmente se destacado no meio do bushcraft, que é o Lucério Gomes, da cutelaria Casa na Árvore. Cara, eu já tive a oportunidade, ele me mandou há um ano, mais ou menos um ano e meio atrás, um brinde, cara. Ele me fez uma faca para mim, uma tatuzinho, cara, que foi um presente que eu tenho com muito carinho, né, meu? Uma faca bruta, com um cabo muito anatômico, muito bacana. Então, o que que acontece? Só vinha na minha cabeça eu tinha que falar com o Lucério. Então, finalmente eu consegui falar com o Lucério, decidimos o modelo e ele mandou. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Acabou de chegar, vou abrir com vocês. Cara, aqui na embalagem, vocês imaginam o peso, tá falando, ó, 1,5kg, cara, é 1,5kg de pura brutalidade, insanidade e cutelaria e ferramenta mateira. Acompanha aí que eu não aguento mais falar, precisamos abrir isso agora, cara. Obrigado. 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 isso aqui, eu já fiz nos últimos vídeos aí, eu mostrei. Vou mostrar com a Bia. A Bia que vai dar esse prazer, essa satisfação de abrir isso aqui, né, cara? Meu, sinceramente eu tô muito, assim, muito ansioso pra ver o que que veio aqui dentro, cara. Meu, pelo peso, pelo peso e sabendo como o Lucélio trabalha bem, cara. Uma matéria-prima de excelente qualidade, cara, chegou aqui, cara. Já comecei a ver o bicho, cara. Meu Deus do céu, gente. Olha só isso daqui, gente. Eu quero que vocês vejam comigo. Olha só isso daqui, gente. Cara, vou mostrar pra vocês, pra que vocês tenham ideia do que eu tô falando. Olha o quebra-crânio disso, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente do céu, pelo amor de Deus, que que é isso. Lucélio do céu, que que é isso. Olha a minha mão, cara. O negócio é gigante, cara. O negócio é lindo, meu. O negócio é bruto. O negócio, meu, ele cheira a forja, cara. Olha só isso aqui, gente, pelo amor de Deus, que que é isso, meu povo do mato, que que é isso. Cara, olha só a largura disso daqui. Olha só essa ponta, tipo a tracker caçador, que é como eu pedi. Olha só isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, cara. Vou mostrar pra vocês a espessura desse baita de cutelo aqui. Cara, nós estamos falando em 6 milímetros de cutelo, cara. Olha a lâmina disso daqui, full tang, cara. Olha só isso aqui, gente do céu. Que que é isso, olha só, cara. Que peça maravilhosa. Vamos medir mais. Vamos medir. Eu trouxe treino aqui, ó. Eu sabia que o negócio era bruto. Eu falei, eu vou mostrar pro povo do mato. Eu vou deixar vocês com água na boca de ver esse treco aqui. 34 centímetros. 34 centímetros. Cara, de cabo, nós estamos falando aqui, 16 centímetros. Aqui na parte mais grossa do cutelão, bruto aqui, ó, 12 centímetros. Meu, é bonito. Cara, eu, sinceramente, eu tenho certeza que eu não vou conseguir mostrar pra vocês exatamente o que que é esse baita desse cutelo aqui, cara. Eu, meu, eu não tinha ideia que ele era tão bacana, cara. De verdade. Meu, e será que tá afiado? Olha o bicho, cara. Navalha, 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 gente. Navalha. Ó, vou dar só uma cortadinha aqui, ó. Sem dificuldade, o bicho tá aqui, tá uma navalha. Olha esse acabamento aqui, gente. Que coisa mais bacana. Olha a cor que ele tem aqui em cima. Gente, olha essa madeira aqui, cara, do cabo. Gente, eu tô sendo muito honesto contigo. Cara, isso é uma obra de arte, cara. Isso é uma obra de arte. Ele tem um número aqui, aqui, ó, impresso, provavelmente, da peça que foi feita. Cara, olha só isso aqui. Gente, isso daqui foi o que eu comprei do Lucério Gomes. Lucério, você tá de parabéns. Melhor impossível, cara. É muito melhor do que eu imaginava. Ele mandou uma coisa aqui, um presente, cara. Lucério é fantástico, cara. Olha só o que ele mandou, cara. Meu, olha só isso daqui, cara. Que faca bonita. Isso aqui é presente do irmão Lucério, cara. Lucério, muito obrigado, cara. Que coisa doida é essa, cara? Vai entrar pra minha coleção mateira com certeza, cara. Vamos abrir essa danada aqui. Ela é bem similar, assim, no acabamento, na robustez. Eu não sei direito qual que é esse modelo de faca aqui, mas eu chamo ela de modelo lindo, cara. Que também é muito bonita, cara. Olha só aqui. Vou abrir pra vocês, galera. Vamos dar uma olhada nessa danada aqui. Olha só isso daqui. Vamos abrir. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aí. Acompanhem comigo, cara. Meu, a gente aqui é do mato. Vocês imaginam só a alegria que é pegar duas peças dessa na mão, cara. E falar assim, essa aqui é meu. A partir de hoje é meu, cara. É uma satisfação muito melhor. Só isso aqui, cara. Que coisa linda, velho. Meu Deus do céu, cara. Olha só aqui. Tá até aqui, ó. Aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá aqui, ó. Cutelaria Casa na Árvore. Produto exclusivo. Ó. Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui, cara. Vai ser o conjunto mateiro, cara. Olha só isso aqui, cara. Tem como ser melhor? Tem como começar uma semana melhor? Olha só isso. Vamos ver a medida disso também. Isso aqui é presente. Eu não tinha esperado, Lucério. Você é o cara, meu. Vamos ver qual que é a espessura. 4,5 mm de lâmina. Comprimento total. Vamos ver? Comprimento total. Comprimento total. 32 cm. Cabo. 16. Largura. Espessura maior. A largura maior aqui. 6,5 cm. Galera, então, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Cara, eu tô irradiante, cara. Um forte abraço. Valeu!